A comemoração dos 142 anos da emancipação político-administrativa de Tubarão, celebrada neste domingo, é também um momento de lembrar como se desenvolveu a cidade, que surgiu às margens do rio de mesmo nome e continua sendo destaque em toda a região. Dona Yolanda chegou ao município aos 6 anos de idade e conta que nas últimas 8 décadas muita coisa mudou. De tempo não tinha nada, era tudo mato, só se via boi e coisa, não tinha, o prédio nem existia, as ruas eram tudo bem simples, tudo bem limpinho, mas tudo, ruas bem simples, não tinha aquelas casas, como tem o arroz de comércio, poucas lojas, tinha o colégio, tinha o grupo, Versílio Luz, e hoje em dia já tem não sei quantas escolas. Para a administração pública atual, as mudanças no município têm sido acompanhadas por importantes conquistas e são um mérito de moradores e organizações que contribuíram para o crescimento da Cidade Azul. Pelos índices que são levantados por institutos, não só aqui do estado de Santa Catarina, mas do Brasil inteiro, dizendo que a nossa cidade tem um nível de vida muito bom, principalmente se compararmos a outras regiões, a outros estados do nosso país. Então o Tubaronense tem muito a comemorar e muito a agradecer, principalmente a todos que construíram a história dessa nossa cidade. Então o aniversário, além de ser uma ocasião que a gente possa estar festejando, também é uma excelente ocasião para nós termos a oportunidade de agradecer a todos aqueles que construíram até agora essa cidade maravilhosa. Personalidades envolvidas no desenvolvimento de Tubarão também fizeram parte da vida de dona em Holanda. Neta de Martinho Guizo, sobrinha de Otto Ferchute e esposa do vereador Adolfo Machado, ela vê a cidade com otimismo, acredita no crescimento do município e, como todos os moradores, sonha com melhorias. Acho que cada vez vai melhorar mais, cada vez melhora mais. Que a gente está vendo que o Tubarão cada vez está crescendo mais. Agora precisa, que está precisando, como eles falam muito do rio, que precisa limpar o rio, que a gente tem muita poluição. A cidade, que já esteve entre as dez maiores do estado, busca cada vez mais o desenvolvimento ordenado de estruturas e serviços, acreditando em melhorias que reflitam no crescimento da qualidade de vida da população, como a conclusão das obras de duplicação da BR-101 e a inauguração do aeroporto regional. E é com muita esperança que Tubarão celebra os 142 anos e continua sendo um motivo de orgulho para a população. O Tubarão cresceu muito, né? Era muito, era muito simplesinho, Tubarão era uma cidade pequena. Mas agora não, agora já, Tubarão já é, é o tubarão, né?